Nossa vídeo de aula de hoje vai falar sobre Closures e funções de alta ordem. Funções de alta ordem tem um nome bonito, mas na verdade é um negócio extremamente simples e consiste em passar uma função como parâmetro para uma outra função. Por exemplo, a gente já está acostumado com o uso de métodos. Nesse caso aqui, a gente tem um método chamado somar duplicado. Ele recebe um fator, ele recebe um número, e ele chama o fator, soma o fator com uma função em cima do número, ou seja, duplicar número. E duplicar está definido aqui embaixo, que basicamente pega o número e multiplica ele por 2. Se eu imprimir isso na tela, obviamente o resultado vai ser 21, que é o resultado de 10 vezes 2, mais 1. Até aqui tudo bem, só que e se ao invés de chamar essa função duplicar, eu quisesse chamar qualquer outro tipo de função. Antes disso, vamos pensar um pouquinho no que o duplicar faz. Duplicar recebe um número, que é um double, e ele retorna o número multiplicado por 2, que também é um double. Ou seja, pode-se dizer que o duplicar tem essa assinatura aqui, recebe um double e retorna um double. Esse tipo de assinatura, em escala, é uma assinatura válida para método, que recebe um parâmetro e retorna um valor. Então vamos ver como é que funciona isso. Aqui eu tenho um método que eu chamei de somar função, e o que faz esse método? Ele recebe um fator, um parâmetro e uma função, que tem exatamente aquela assinatura que nós vimos anteriormente. Recebe um double, retorna um double. E aqui ele soma o fator com a função em cima do parâmetro. O que significa isso? Significa que se eu passar uma função que duplica o número, ele vai chamar essa função em cima desse segundo parâmetro aqui. Por exemplo, temos aqui o nosso exemplo do duplicar, e temos aqui um exemplo de função ao quadrado, que, como o próprio nome já diz, multiplica o número por ele mesmo, e, consequentemente, leva o número ao quadrado. Se eu imprimir somar função 1, 10, duplicar, ele vai rodar e duplicar em cima do 10 e somar com 1. Sendo bem mais específico, o somar função, o método mesmo faz fator mais função em cima deste número. Se eu pegar esse número e passar 10 para ele, e esse fator eu passar 1, como é o caso aqui, 1 é o fator, 10 é o número, eu vou fazer isso daqui, 1 mais função em cima do número 10. Qual é a função que eu passei? Eu passei duplicar. Logo, 1 mais duplicar em cima do número 10. Duplicar, ele contém essa assinatura aqui, e aqui é uma parte interessante de mencionar. A função sempre vai resolver antes das somas e das multiplicações, etc. Por exemplo, aqui no meu caso tem uma multiplicação, e isso, seguindo as leis da álgebra, 1 mais 10 vezes 2, seria tipo, de fato, eu calcularia primeiro a multiplicação. Mas nem sempre isso é verdade. Se eu tivesse aqui 1 menos, número menos 1, e ao invés de mais fosse um menos aqui, eu iria ainda assim resolver primeiro a função. Logo, vamos colocar um parênteses aqui para ficar mais claro. 1 mais, bom, primeiro eu vou colocar parênteses aqui, e aqui vamos substituir pelo resultado da função, que é número, ou seja, 10 vezes 2. 10 vezes 2 é 20, 1 é 1, obviamente. 1 mais 20 vai dar 21, que é o resultado que a gente teve aqui. O ponto zero é porque isso daqui é um double. Então, quando eu imprimo um double na tela, ele imprime a parte inteira e a parte decimal também. Ao quadrado funciona de maneira bem semelhante, só que ao invés de duplicar aqui, eu vou ter ao quadrado. E ao quadrado, como nós vimos aqui, simplesmente multiplica o número por ele mesmo. Ou seja, aqui embaixo nós teremos 1 mais 10 vezes 10. Consequentemente, 10 vezes 10 é 100, 1 mais 100 vai dar 101, que é o resultado que nós temos aqui embaixo também. Ok, até aqui tudo bem, mas qual é a utilidade de fato desse sistema de função de alta ordem? Antes de falar um pouquinho da utilidade, vamos falar um pouquinho sobre callback. O que é o callback? Isso daqui é um conceito bem interessante, porque isso é usado na maior parte das interfaces gráficas. Graphical User Interface. Por exemplo, o Swing do Java utiliza muito esse conceito de callback. Na verdade, praticamente qualquer interface gráfica vai usar o conceito de callback. Porque se a gente tem um botão na tela e eu venho com o mouse e clico nesse botão, ele tem que, de alguma forma, executar uma ação. E a forma mais fácil de eu falar que o botão foi clicado é registrar uma função aqui que diz quando esse botão for clicado, executa o que está nessa função aqui. Bom, ignorando isso por enquanto, vamos falar sobre uma classe hipotética aqui pessoa que ela tem um nome e ela tem uma idade. Para facilitar um pouco, eu defini nome como var e idade como var. Isso daqui transforma isso em propriedades. Então, indiretamente, ou melhor dizendo, implicitamente da minha classe pessoa, eu tenho os métodos nome, nome underline igual, que é o setter, idade, e idade underline igual. O que eu fiz aqui? Eu defini um identificador chamado Maurício, que é uma nova pessoa com o nome Maurício, idade 12. Aqui eu imprimi o nome Maurício na tela. E aqui, embaixo, eu disse que essa idade agora é 18. Um exemplo hipotético de Callback seria se na hora em que essa idade muda para 18, eu pudesse chamar uma função. E aí vem uma pergunta, mas para que eu vou querer chamar uma função quando um parâmetro for alterado? Digamos que eu esteja fazendo uma interface gráfica qualquer. Então, eu tenho aqui a minha tela do meu programa. Aqui eu tenho, por exemplo, uma listagem da pessoa. E eu tenho os elementos da pessoa aqui. Nome, idade, o que mais quer aparecer aqui. Aí, um outro momento, um outro usuário, vai no meu cadastro de pessoa e altera essa minha pessoa. Digamos assim, o nome agora não é mais Maurício, o nome agora é André. Eu gostaria que quando a pessoa mudasse o nome para André, eu tivesse aqui registrado em algum momento uma indicação falando o seguinte, olha, eu estou aqui editando a pessoa Maurício. Quer dizer, eu estou aqui exibindo a pessoa Maurício. Se ela for alterada, me avisa. Aí, o cadastro aqui, a pessoa está alterando a pessoa Maurício. Ele alterou o nome, clicou em salvar. Isso vem para mim dizendo, olha, o nome do Maurício mudou agora para André. E eu imediatamente atualizo esse campo, falando, não é mais Maurício, agora é André. Isso é um conceito bem interessante. No MVC, Model View Controller, isso é chamado de Observer, mas nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente quando a gente falar um pouquinho sobre MVC e vai ver mais exemplos também interessantes. Por hora, vamos pensar aqui em uma função de callback. Esse código está bem mais complicado do que deveria. Existem formas melhores de fazer código de callback, especialmente existem formas melhores de fazer códigos envolvendo atributos, mas por hora, vamos deixar ele assim, por questão de simplicidade. No caso, tanto o nome como o sobrenome são strings. Essa foi uma decisão para que a gente não precisasse ter que lidar com tipos diferentes no meu callback. E aqui, obviamente, eu defini uma variável chamada cNome e cSobrenome. Por que esses dois c's? Porque eu estou dizendo que esses nomes aqui, eles vêm do construtor. E aqui, mNome e mSobrenome, eu estou dizendo que eles são membros da classe. É uma convenção, foi muito usada no mundo Java, eu estou seguindo ela por enquanto. Aqui eu defini os meus getters e meus setters manualmente, ou seja, isso daqui é privado, isso daqui e isso daqui são privados. A única coisa realmente pública aqui são os meus getters, que é o nome e o sobrenome, que simplesmente retornam o membro. E os meus setters, que nome igual, sobrenome igual, que simplesmente setam o valor, mas além de setar o valor, eles chamam a minha função de callback. Repare aqui que minha função de callback, que está definida no construtor, ela passa dois parâmetros, uma string e outra string. A primeira string é o nome do atributo que eu estou alterando. A segunda string é o novo valor dele. É interessante mencionar que esse negócio retorna um unit. Unit é o equivalente ao void de Java ou de C++, ou seja, é algo que não retorna nada. Ou no caso, para ser mais específico, ele pode até retornar essa função, mas o retorno mesmo é ignorado. Então, se eu tiver uma função que recebe dois strings e retorna um int, o int simplesmente vai ser ignorado. E agora vamos usar essa função de fato. Para usar essa função, eu defini uma função de callback, que eu chamei de quando atualizar. quando atualizar, ele vai receber dois parâmetros, um atributo e um valor. E aqui eu simplesmente imprimo na tela. O atributo, concateno com atributo, mudou de valor para concateno com valor. Se eu definir uma pessoa chamada Maurício, new pessoa, nome Maurício, sobrenome Zabo, e essa função de callback, se eu fizer isso daqui, ou seja, Maurício.sobrenome igual a dos Santos, ele vai chamar este método aqui. Então, no momento que eu atribuir o sobrenome dos Santos, ele vem para esse método, atualiza a variável membro da classe, e chama o meu callback falando, olha, o sobrenome foi alterado para esse novo sobrenome aqui. Como eu chamei a função de callback, quando eu fizer isso, imediatamente na tela vai imprimir o atributo sobrenome, mudou de valor para dos Santos. Isso tudo é muito interessante, mas, e se eu quiser usar uma variável que eu defini aqui fora, por exemplo, var, nome, e eu quiser usar essa variável aqui dentro dessa função? Bom, eu não tenho como usar essa variável, ou esse identificador, ou qualquer coisa que está fora da função dentro dela, porque funções, na maior parte das linguagens de programação, elas definem um novo escopo de variáveis. E essa variável aqui, ela está fora desse novo escopo. O que eu posso fazer nesse caso, é usar um novo conceito chamado de closery. Closery, ele é mais ou menos igual à função de alta ordem, mas ela mantém o escopo de onde ela está. Então, se eu tiver, por exemplo, uma variável nome aqui, e definir uma closery de alguma maneira aqui, essa minha closery, ela vai manter o escopo dessa minha variável nome. Consequentemente, eu poderia, por exemplo, colocar o atributo tal mudou de valor de nome para novo valor. Closery também são uma forma de você definir essa função inline, ou seja, ao invés de eu ter que definir uma nova função, eu posso simplesmente criar uma closery na hora. Então, por exemplo, eu falo que aqui, esse código do meio que está entre chaves, ele é uma closery. Por fim, só para encerrar esse vídeo, em Ruby, nós não temos suporte à função de alta ordem. Então, em Ruby, a gente só tem suporte para closeries. Em Scala, nós temos o suporte para a função de alta ordem, que é exatamente essa que a gente viu aqui, e para closeries também, que será um conceito que nós vamos ver no próximo vídeo.